No tag de volta hein galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos mostrar o novo jogador do Grêmio das categorias de base, é claro, mas é um jogador muito promissor, um jogador de 14 anos, Adriano Carvalho o filho de Imperador, o filho de Adriano Imperador, então galera, vamos ver como é que ele joga não tem muitos lances dele ainda circulando pela internet, assim que tiver mais eu vou trazer mas eu vou pegar alguns lances dele quando ele ainda era mais garoto, com 12 anos de idade e um golaço que o Adriano Imperador postou do filho há alguns meses atrás também que foi um gol muito estilo de Adriano Imperador, se esse garoto jogar, cara, 50% que o Adriano Imperador jogou a gente está muito feito daqui a uns anos, beleza? E galera, antes de começar aqui também esse vídeo, eu quero lembrar, vocês gostam de videogame? Vocês jogam PS4, PS5? Tem uma loja para indicar vocês, uma loja de confiança que vocês podem comprar sem medo que é a WP Games, eu vou deixar o link aqui na descrição e vai ter um cupom também que se eu não me engano o cupom é NOTEG, que vocês vão ganhar ainda mais 5% de desconto nos jogos online que vocês forem comprar eu garanto, galera, eu garanto que essa loja, vocês não vão ter problemas de dar cadeado no jogo de vocês perderem o jogo, se você tiver qualquer problema, o suporte deles é sensacional essa loja eu confio e eu também indico, beleza? Loja WP Games Bora ver então os lances aí de Adriano, Adriano? É, Adriano também, né? Adriano Silveira, filho de Adriano Imperador Vamos lá, vambora Vamos ver aí o que o garoto faz de bom, né, mano? Lembrando que esses vídeos que estão partidos aqui agora é dele com 12 anos de idade apenas, tá? 12 anos de idade O garoto tem o dom, tá, galera? O garoto tem... olha isso, mano, passa por 2 Deixa eu até botar no início ali, que apareceu até as informações sobre ele, tá? Deixa eu retornar ali pro início do vídeo Ó, posição dele é meia atacante, tá? Diferente do seu pai, seu pai era centroavante Ele é um meia atacante Camisa 10 Beleza? Vamos continuar o vídeo aqui então Olha isso, mano Ele é aquele jogador com mais requinte, com mais qualidade Só que ainda assim é filho de Adriano Imperador Imagina um camisa 10 Com o estilo de Adriano Imperador ainda Aquele cara que parte pra cima Sem medo de ser feliz E tem uma força no chute É isso que o filho de Adriano Imperador Procura ser e mostra ser Olha isso, cara Claro, aí ele tem 12 anos de idade Aí o jogo Mesmo sendo futebol, sendo o mesmo esporte É um jogo diferente Não dá pra gente levar tanto em consideração o que acontece São os garotos Que não estão maduros ainda Mas a gente já vê o destaque do garoto Ainda com 12 anos E eu vou mostrar ainda no final desse vídeo Um lance do garoto Onde ele já tava mais velho Eu não lembro se já tava com 13 ou 14 Mas é um lance dele já maior Que vocês vão lembrar muito bem De Adriano Imperador No lance que eu vou mostrar pra vocês Que, cara, eu fiquei chocado quando eu vi Caramba, velho É o Adriano E vocês viram que, cara O chute dele Acho que ele já tá com uns 13 anos Ele já tá um pouco maior Ah não, foi lá na frente Não era ele Esquece Não era ele ali Mas, de fato O garoto, por mais que seja meia Ele já mostra ser um meia com Aquela potência no chute, né, galera Adrianinho O Adrianinho Imperadorzinho Cara, é muito sensacional, né É ter um jogador assim No Grêmio, né Os caras O próprio Adriano Imperador Apostar aí No Grêmio Apostar o seu filho aí no Grêmio Viu que Que o Grêmio seria um Um bom lugar, né Pro seu filho Se desenvolver Então isso aí Eu achei muito da hora A gente tem que, cara A gente tem que abraçar Essa oportunidade De ter um jogador, né Filho de um craque Aqui no Grêmio Que tem tudo Pra ser um grande Um grande jogador Aqui no Grêmio Vamos ver agora Esse lance, galera Esse lance Olha isso Pegou e arrancou E partiu E partiu E, cara Vai segurar Não segura Esse é o estilo de gol De Adriano Imperador Do seu pai Exatamente assim Exatamente assim Que Adriano Imperador Fazia seus gols, cara Ele roubava a bola Pegava Não caia Tinha marcação Ele tentava Se desfazer dela E arrancava Na correria E, mano Usava aquela canhotinha Que vocês sabem, né Aquela canhotinha Potente E isso aí, mano Já mostra Que o Adriano Filho de Adriano Imperador Já demonstra aí Muita 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 Semelhança Semelhança Com o seu pai Mesmo sendo De posições diferentes E é, obviamente Vamos apostar Vamos acreditar, né Que ele Seja tão bom Quanto O seu pai foi É óbvio Que já tivemos Vários casos De jogadores De filhos De ex-jogadores Que não deram Muito certo Não engrenaram, né Até o filho Do próprio Zico Mas vamos acreditar, né Às vezes acontece Às vezes dá bom Então Adriano Filho Pode Dar muito Certo Aqui No Grêmio Também Seja bem-vindo Garoto Forte abraço E se inscreva No canal, galera Valeu Fui